I've been dancing in a devil's dirt I'm a hoe like a trouble in a itty bitty skirt Where the best kind of lovin' is the one that hurts You can get your kicks, but I'll get mine first I can take you down with a damn gay wife Is a hoe like a cinnamon, but it's winning from My streets on a six is a number that you die You could be like me, but I'm a real bad child I do what the good girls don't not do What the good girls don't not do Olá pessoas, olá YouTube! Como é que tá do lado daí? Especialmente para as almas e corações geeks desse Brasil Hoje é dia de DIY especial Pra quem não sabe, esse mês, mais especificamente dia 14 de julho Estreia nos cinemas o filme Caça Fantasmas Ghostbusters Eu tô gravando sozinha, eu tô com o visor virado pra mim Daí eu fico olhando, não gosto Pode olhar pra cá, olha pra cá Não, você não está na década de 80 de novo, parça É 2016 e Caça Fantasmas está de volta Prometendo bastante, bastante, adorei o thriller E a Sony me convidou então pra fazer alguma arte especial aqui no canal Inspirada em Caça Fantasmas Pra contar pra vocês que o filme vai estrear E engajar o nosso time aqui Pra participar ativamente desse ataque fantasma Versão 2016 Pra não dar uma torta de spoiler na cara de vocês Eu vou rodar aqui um pedacinho do trailer Pra quem ainda não viu E me ater a essas informações que tem nele Porque se tá no trailer não é spoiler, certo? Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Se pareceu A Bom, como vocês podem ver, não é uma continuação Dos filmes antigos, passa um tempo da última história Bastante tempo, tipo uns 30 anos E uma nova equipe é sua, e essa nova equipe é comandada Inteiramente por mulheres, o que eu achei muito massa E obviamente elas são os protagonistas do filme Outra parte muito importante de citar, muito relevante É que o Chris Hemsworth também está no filme, o nosso Thor Aquele Thor gatão que teve, sabe, da última versão Ele vai estar no filme, o Thor mais bonito da história Vamos combinar, eu acho Bom, fiquei pensando aqui em alguma arte que eu podia fazer Relacionada ao filme, eu pensei em algo que representasse Tantos fãs das versões antigas Que com certeza tem muitos fãs nostálgicos do lado daí E a coisa mais clássica que conecta as duas histórias É o uniforme e a mochila, aquela mochila muito louca E a logo do Caça Fantasmas E a minha versão da mochila vai servir tanto pra você ir numa festa fantasia Ou alguma coisa assim, quanto pra deixar a nossa decoração Na parede ou onde você quiser Vocês vão ver que eu usei várias coisas, vários cabos no tutorial Várias coisas diferentes, mas a ideia é vocês abrirem Aquelas caixas de fio que a gente tem em casa, sabe Todo mundo tem em casa, um monte de carregador empolado Um monte de fio velho, fio de impressora, fio de esfriu daquilo Abra as caixas de ferramenta aí do seu tio, do seu vô Do seu pai, a sua, não sei E fuxica pra ver várias coisas que você pode usar Não se atenham aos cabos dos objetos que eu usei O que você pode realmente fazer com qualquer coisa Eu só comprei mais dois elementos em uma loja de material de construção Que é aquele tubo meio sanfonado, sabe Em vez do que vocês acharem, não se preguem Ah, eu comprei também os LEDs, porque vai ter LED Enfim, vocês já vão ver Vamos fazer isso aí, vamos pro tutorial Primeira coisa, corri pro Google pra procurar Algumas imagens de referência da mochila que pudessem me inspirar E parti pra vacilar em casa tudo que eu tinha pra criar a minha versão da mochila Desenterra aí aquela caixa de fios e cabos que todo mundo deve ter em casa E separa algumas coisas que você pode usar Conectores, fios de impressora antigos, qualquer tipo de cabo serve Eu comprei esse tubo de máquina de lavar em uma loja de ferragem Foi super baratinho e também um sifão de pia Os dois juntos foram uns 25 reais Eu usei também essa pecinha que já veio junto do sifão de pia E ela foi muito útil pra criar o suporte da mangueira Uma caixa organizadora de papelão E eu usei também uma fita de suporte de prancha Daquelas de prender no carro, sabe Pela minha cor dá pra ver que eu sou uma super surfista, não é mesmo Então ela tava dando sopa por aqui e vai pra faca Cartolina vermelha e EVA preto Um mais grosso e o outro mais fininho Tinta spray preta E alguns LEDs que eu tinha por aqui Eles são super fáceis de comprar online É só jogar no Google que com certeza você vai achar pra comprar E bora lá Pra começar eu tasquei logo preto na caixa com tinta spray E eu vou usar ela como base da mochila E não esquece, é claro, de usar luvas Porque tinta spray, amigos, é uma coisa bem chata de tirar da mão depois Bom, um dos elementos mais marcantes da mochila é esse círculo com bolinhas vermelhas E pra recriar ele eu usei um prato de sobremesa E marquei um círculo no EVA mais grosso Se você só tiver EVA fino, que é mais fácil de achar Faz aí umas 4 camadas que dá na mesma Super funciona Recortei com estilete E fiz mais um círculo no EVA fino E usei alguma coisa pra marcar os círculos pequenos Eu usei o meu corretivo mesmo Marca 4 bolinhas pequenas pra recortar Feito isso, eu usei a cartolina vermelha e colei alguns pedacinhos por trás Pra dar um fundo vermelho nelas Ah, e sim, a cola quente, quase sempre presente aqui nos tutoriais, é ótima pra colar EVA Junta as duas partes E usa os retalhos e tirinhas pra decorar do jeito que você quiser E já temos o nosso elemento principal da mochila O resto é só inventar com o que você tiver por aí Eu usei uma caixa de correio, por exemplo, pra criar um volume na frente Mas pode ser literalmente qualquer coisa Comece a inventar com os cabos, fixando eles na frente, na lateral da mochila Fazendo um xizinho com estilete fica super fácil de fixar qualquer cabo nela Eu furei a frente e a lateral pra encaixar a tomada E fixei também com cola quente O cabo da impressora eu vou usar pra fixar naquele volume da frente Mas antes, baratasca preto nisso aí Enquanto secava, eu procurei algumas imagens no Google pra usar Pesquisa por Warning Labels e a logo Caça Fantasma Achei algumas imagens legais pra decorar e imprimi todas elas em papel comum mesmo Recortei e encapei com papel contact todas elas ao mesmo tempo, pra proteger É só colocar todas de uma vez viradas pra baixo Recorta também o excesso e bora montar tudo No volume de cima eu conectei o cabo da impressora É só marcar, fazer um buraquinho pra encaixar e colar com cola quente O que sobrou de fio eu enrolei e colei na lateral E aí é só soltar a imaginação e decorar do jeito que você quiser Eu fiz mais um volumezinho com EVA Colei um aviso de warning nele E decorei com um conector perdido por aqui Também fixei ele com cola quente e tamo quase lá Faz mais alguns detalhes com o que você tiver Fios, plaquinhas, volumes Pra fazer a mangueira do nosso equipamento fantasma Eu peguei na verdade uma mangueira de máquina de lavar O sifão de pia e juntei um outro Pra criar a empunhadura perfeita E ela vai sair da lateral da caixa E pra criar o suporte eu vou usar aquela pecinha de sifão que já vem junto Vocês já vão entender melhor E bora cascar tinta nisso aí Pendei tudo com tipo spray Enquanto seca vamos pra melhor parte Colocar o LED Pessoas Aí para tudo Para o minuto pra eu dividir uma descoberta Que mano, olha o que eu descobri A gente queria botar LEDs obviamente né Porque somos das leases Só que a gente não sabia como fazer isso Já que é uma mochila não podia ser na tomada né Tinha que ser independente E descobrimos que Eu juro que eu não sabia disso Uma bateria como essa Normal A gente comprou onde? No mercado Supermercado Basta você fazer isso aqui ó Ou é de um lado ou é do outro tá Vira ao contrário Vocês estão entendendo isso? O que significa que a gente só precisa botar uma bateria dessa Dentro colada com os negócios assim Então bora fazer isso aí Eu peguei uma platinha de LED Sujei ela um pouquinho de tinta Para marcar onde é que eu precisava furar E depois eu limpei a tinta com um pano úmido Sai super fácil Eu usei um soldador para furar Mas na verdade pode ser qualquer coisa pontuda Que você tiver por aí Encaixei o LED E fixei com fita por trás Fiz a mesma coisa com a outra plaquinha de LED Furando para passar os fios para dentro Aí pessoas Eu conectei tudo na bateria Eu pulei um pouquinho a explicação dessa parte Porque sinceramente é mais fácil você pedir ajuda Para um amigo ou um familiar Que entenda um pouquinho de elétrica É super fácil de fazer Bem básico E bora conectar a mangueira na lateral Eu fiz uma abertura de novo com estilete Para encaixar uma ponta dela E a outra eu prendi usando aquela pecinha de sifão Que eu mostrei para vocês Botei metade dela para dentro E mais uma vez fixei com cola quente Aí é só encaixar Para terminar só faltava criar as alças da mochila Eu fiz quatro aberturas com estilete Para passar a fita por dentro E colei É super fácil Terminamos Estamos prontos para sair caçando fantasmas por aí Eu espero que vocês tenham gostado Eu queria agradecer imensamente a Sony Pictures Por ter me convidado para fazer esse tutorial Para fazer uma arte inspirada no filme Achei muito massa Valeu pelo desafio Persa A intenção é toda lembrar vocês desse lançamento Então não deixem de ver esse filme no cinema Dia 14 de julho Em todos os cinemas De todo o Brasil Caça fantasmas Agora liderado por mulheres Assim que vocês fizerem as versões de vocês Mandem foto para mim Que eu estou louca para ver Dessa vez além de usar a nossa hashtag de sempre Maduba que fiz A gente vai usar também a hashtag Ataque fantasma Para poder identificar Então postem nas redes sociais Qualquer coisa que vocês fizerem Inspirada no filme Com a hashtag Ataque fantasma Não se esquece de me marcar Porque com a graça De eu ficar fazendo aqui um monte de tutorial Se ninguém fizer e ninguém me mostrar Eu quero ver Entendeu? Quem você vai chamar Para convidar os seus amigos Então assim Gostou? Gostou do vídeo? Vai lá compartilha E bota essa hashtag Entendeu? Vamos fazer um movimento Quem você vai chamar Para assistir Caça fantasma com você Então usem essa hashtag Para dedicar aos seus amigos Entendeu? Aqui estão todas as minhas redes sociais Como sempre Me sigam lá Me chamem Façam pedidos de vídeos Que vocês querem ver por aqui Vamos conversar Eu amo vocês E é isso Um beijo Um queijo Até o próximo vídeo